Deixe de lado esse baixo astral, ega a cabeça e prende o mar, que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência, se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim, e desde o que mais foi tudo em vão, pra que se lamentar? Sem sua vida, pode encontrar, quem te ame, com toda força e amor, e assim, sucumbirá, tem que lutar, tem que lutar, não se aguarde, só se entregar, a quem te merecer. Não estou dando nem vencedor, como ditado.